Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente aqui da região do Gramadão e vamos que vamos, né? Juntos e misturados, tentando trazer um pouco de informação para o canal que não é fácil não, viu? Hoje com a make, né? Com o look novo, graças a Deus, né? Com o novo visual, já que é o visual oficial agora desse fim de ano, né? Do canal desse semestre, que é o look novo Espero que seja aprovado, né? Pelas meninas Gente, a gente vai falar hoje sobre os brechós As meninas estavam me perguntando se eu ia ainda continuar falando sobre os brechós, né? Atacadista, lembra que eu falei que eu ia pensar como eu ia fazer isso? Pois eu descobri a solução E deixa esse like, compartilha o vídeo, né? É um canal que juntos e misturados a gente traz as informações para vocês Não é fácil, é uma situação assim meio... Meio complicada, né? Porque a gente mora numa cidade de fronteira Então tudo é mais burocrático Então deixa esse like, compartilha o vídeo E quero desejar desde já já um abraço para todo mundo Que todo mundo acompanhe o canal Que siga o canal O canal é juntos e misturados, né? Eu estou meio gripado ainda Porque a mudança de clima aqui é meio difícil, viu? Mas vamos que vamos, né? Então vamos nós Primeiro lugar, tenho que dizer, né? Obrigado a todas as meninas do brechó do Brasil todo Que seguem esse canal E pedem dicas, informação e que entram em contato Parabéns àqueles que entram em contato E vêm fazer algumas compras de brechó em Força de Iguaçu Com serviço de assessoria para brechó Que a gente disponibiliza em um horário da manhã Ou um horário da tarde Ou os dois horários, né? Através de um agendamento A pessoa agenda E a gente consegue marcar o dia que a gente vai fazer esse trabalho E eu levo, conduzo vocês aos brechóis que eu já conheço Que eu sei que é de fácil acesso Que a gente vai poder conseguir conversar com as pessoas E vai conseguir de alguma forma ou outra Desenvolver, né? A pesquisa das roupas dos brechóis de vocês Eu sei que todo mundo fica me ligando Leandro, como é que a gente vai conseguir essas roupas? Leandro, me forneça um atacadista de roupa mista Me forneça um atacadista de roupa casual Essas coisas que o pessoal geralmente pede Então a gente está tentando solucionar todas essas dicas Então, primeiro Saí hoje em busca Dos contatos para vocês Que você já deve ter visto Que no canal apareceu algumas notícias já Sobre esse brechóis de Força de Iguaçu Descobri que uma família que trabalha mais de 22 anos Outra também mais de 20 anos Que é a dona Nalva, né? O senhor Naldo já trabalha lá nessa região Com cinco galpão Cinco espaços de galpão Não, quatro espaços de galpão Mas a loja que a esposa dele está montando Que é de brechó com roupa de primeira linha Ele trabalha a roupa mista Ele seleciona os sacos e os fardos de roupa mista E ela estava me falando Que tem cliente no Brasil todo Realmente eles têm cliente no Brasil todo Porque eles se dedicam, né? A separar as melhores peças As melhores roupas Porque não adianta, gente Também a gente pegar Querer montar um bazar Um brechó Com qualquer tipo de roupa Então a esposa dele Separa todas as roupas de primeira linha E vende separado No varejo Então, você comprando uma peça Um valor Doze peças e outro valor Vinte peças e outro valor Cinquenta peças e outro valor Quanto mais peças Mais o preço cai Então, vocês têm que entender Que roupa de primeira linha A gente escolhendo É bem melhor Do que a gente comprar um fardo De roupa de primeira linha Que às vezes nem sempre A gente considera de primeira linha Vamos Venhamos e convenhamos Comprar cem peças Escolhidas por um estranho É diferente de uma dona de brechó Escolhendo as cem peças Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que eu estou errado? Eu acho que eu não estou errado Outro ponto positivo Nessa conversa Que eu quero ter com vocês É que nesse espaço Que a gente descobriu Que é da esposa do senhor Naldo Que a gente vai deixar A gente deixou Nas descrições do vídeo deles O link Tanto do atacadista dele Que ele vende fardo de roupa mista E ela vende as peças Num varejo De primeira linha Que você pode escolher as peças Isso faz total diferença Não é verdade? E eu vi roupa vintage Eu vi roupa de qualidade Eu vi roupa muito bacana Sabe? Roupa top Outra coisa que eu tenho que dizer Para vocês Minhas amigas É que Tem também Um quesito muito bacana Que são As roupas Da dona Nalva A dona Nalva É tradicional também Na região da Vila Portes Ela já vende há muito tempo A mãe dela já vendia lá Que eu conheci o pessoal Das antigas Então o que acontece Ela já participou Da feira livre Feira livre Para quem não sabe É um complexo de brechó Que tem mais de Trinta expositores de brechó Só nessa região da feira livre É bem bacana Então o que acontece As pessoas ficam me perguntando Leandro Mas como é que está funcionando A feira livre Eles funcionam De seis da manhã Para sete Até três horas da tarde Porque a região da Vila Portes Em Fora de Iguaçu O horário de funcionamento É esse Mas Preste bem atenção No que eu vou dizer Não adianta eu chegar Seis horas da manhã Não Chega sete horas Oito horas Vai nos brechó já direcionado E fica até meio dia Separando roupa Escolhendo roupa Eu localizei a Dona Nalva E a Dona Nalva disse Os preços que ela vende Então está aí no canal também O vídeo Do brechó da Dona Nalva Que ela é Tradicional Nessa região da Vila Portes Outra coisa muito importante Que a gente tem que ressaltar É A situação Da Como eu diria Para vocês A situação Da Tem uma palavrinha Olha gente A gente fez um vídeo ontem Falando que a iluminação Pública aqui Da igreja Não acendia Mas não está muito acesa Mas hoje já acenderam Bem mais lâmpadas Da catedral Está vendo como é importante A gente fazer Os vídeos do canal Já tem mais Tem um pouquinho De iluminação Ainda não é Uma iluminação perfeita Mas já se encontra Algumas iluminações acesas Observem O vídeo que eu botei Antes desse Posto a catedral Do escuro Hoje Eles acionaram a luz Vocês estão vendo Como é a importância De a gente colocar As coisas nas redes sociais É isso que faz a diferença Porque é isso que faz A cidade ser diferente Olha que bacana Espero que o projeto Seja iluminar A catedral toda Porque o telhado dela É belíssimo Mas já é um ponto positivo Mas vamos voltar Ao assunto dos brechó Então o que acontece A dona Nalva Vendo essas roupas lá A partir de 6 horas da manhã Para 7 horas da manhã Ela bota os fardos Na calçada Que você pode ir lá No fardo E escolher a peça Que você quer E lá varia de todos os preços Eu também descobri Uma outra fornecedora De roupas de brechó Que é uma amiga minha Que tem mais de 100 fardos De roupa Que é os fardos fechados Que se você for escolher Acima de 100 peças Ela autoriza você escolher Dentro dos fardos Que ainda não foi nem aberto 100 peças Para você comprar A 3 reais É 3,30 Mas ela vai fazer A 3 reais Para a gente do canal Então isso não é bacana Essas ideias bacanas Que eu trouxe para o canal É diferente E os sapatos E os sapatos usados Ela está vendendo A 5 reais A partir de 60 pares Você escolhendo também Num saco de sapato O sapato que vocês querem Não é show ou não É ou não é bacana É diferente Então isso a gente Isso a gente sai de casa Vai buscar informação Traz os contatos Marca tudo Porque isso é que faz a diferença Elas estavam me ligando Uma moça me disse Que ela entrou em contato Com o brechó De São Paulo O império dos brechó Dizem que a roupa dele No site Muito bonita Aquela coisa toda Mas muita gente Ainda tem aquele receio De comprar roupa em site Porque no site É de uma coisa E pessoalmente é outra Eu não compro muito em site Eu já disse Para várias pessoas Que eu gosto de comprar Pessoalmente Tanto que eu disse Gente Se eu puder ir até São Paulo Fazer a compra Do brechó de vocês É bacana Não é verdade? Estavam me perguntando Leandro E sobre os brechó chique A gente já começou Mostrar alguns brechó chique Vou mostrar uns brechó De alto padrão Também no canal Porque vocês também Têm que abrir a mente Que os brechós São tudo bacana Mas a gente também Tem que ter essa visão Essa ideia De fazer uma coisa Mais contemporânea E mais bacana Ó Tem um toalete ali ó Naquela construção O rapaz Batendo aqui E não está abrindo O toalete Então o que acontece As pessoas Têm que ter também Essa visão né De que? De fazer Um brechó mais organizado Com peças limpas Tudo bem Que as pessoas dizem assim Ah mas eu gosto de comprar No varejo Nos brechós tradicionais Mas muitas dessas mulheres Que tem brechó chique Elas pesquisam Você garimpa As peças Nos brechós Mais populares E revenda As suas peças De roupa Nos brechós chique Porque uma dessas Que eu acabei de falar Diz que tem várias pessoas Muito De brechó chique Que separa As roupas Do brechó chique Para fazer isso Para fazer isso Não é bacana Olha o sambu Olha o sambu Eu fico só ouvindo O sambu Então o que acontece As pessoas também vão Nos brechóis populares Para comprar as roupas E selecionar as melhores peças Para lavar Para higienizar Para botar etiqueta Para fazer Os brechó chique Como é que eles trabalham Eles fazem etiqueta Com o nome do brechó Eles fazem cartão Eles fazem panfleto Eles fazem adesivo Eles investem Por isso também Que as peças Saem mais caras Porque eles lançaram Eles fizeram um layout Da empresa Compôs Fez toda uma composição Um composê Como o pessoal gosta de chamar Mas nem todo mundo Entende Que os brechó chique Tem também uma curadoria Como a moça Estava me explicando hoje Que tem as curadorias Que o pessoal vai escolher As melhores peças Para botar no brechó Que tem as roupas vintage Tem as roupas anos 80 Tem as roupas anos 70 Tem de toda classificação Tem as retrô Tem aquelas mais artesanais Tem as De todo tipo Tem as evangélicas Que gostam de roupinhas Mais fechadas Mais compostas Os ternos Então tudo isso Existe para vender Mas tem que pesquisar E não pode entrar No primeiro lugar E fazer a compra Por que não pode entrar E fazer a compra No primeiro lugar Porque o dinheiro Comprado num primeiro lugar Já leva um impacto Então você pesquisa antes Vai, se direciona Faz a pesquisa Para depois Saber Escolher Aonde é Que vocês vão fazer Essa compra Mas por que eu estou falando isso Porque simplesmente É a melhor forma De fazer o trabalho Porque se você pega O seu trabalho E você entra na primeira loja Gasta todo o dinheiro Na primeira loja E nem conheceu A segunda loja Não Primeiro visite Algumas lojas Olhe as lojas Como são Olhe como A forma de pagamento Negocie Barganhe valores Peça desconto Para depois avaliar É que nem hoje A moça disse Que era 3 reais e 30 Para escolher 100 peças Num fardo Eu disse E se eu trouxer O meu seguidor do canal Ela pode comprar Por 3 reais Isso é barganhar valor Isso é pedir desconto E isso é valorizar Tanto a dona do brechó Como os clientes Que vão escolher peças Escolhidas Num atacadista Então faz a diferença Não faz não Então deixa esse like Compartilha o vídeo Porque foi muito Difícil Gripado Nesse clima Mas eu fui fazer o vídeo Para vocês Eu não disse a vocês Que eu ia fazer Fui lá Fiz o vídeo Bem direitinho Para vocês E não tive tempo ruim não Então Deixa esse like Por gentileza No canal Valorize esse canal Que está trazendo As informações Diferenciadas Para vocês E vamos que vamos Que juntos E misturado A gente faz a diferença Desse canal Tá bom Deixa esse like Compartilha o vídeo E vamos que vamos Tá bom Tchau